De volta com o Balanço Geral na TV Leste, ao vivaço, firme, forte e juntos, misturados e abençoados, meio-dia e 33. Um mineiro de 40 anos, foragido da justiça por torturar os enteados na cidade de Inhapim, aqui no Vale do Rio Doce, né? Ele foi preso, sabe onde? Na Bélgica. É, ele estava na lista de difusão vermelha da Interpol. Essa lista é imbatível, é conexão entre as polícias, né? É, o Miguel Brás está chegando aqui com informações desse caso. Ô Miguel, o que nos chama a atenção é que algumas pessoas praticam o crime aqui e elas migram para outras regiões, outros países, né? E acham que vai ficar por isso mesmo. Caiu nessa tal de difusão vermelha e... Vezes também, Nico, a pessoa até muda de nome, achando que não vai ser encontrado, ou muda de aparência também, pensando que não vai ser reconhecido, mas com a tecnologia avançada, com esta aliança entre as forças de segurança, tanto nacionais quanto internacionais, é imbatível mesmo, viu? E preso o homem permanecerá temporariamente no país europeu até que todos os procedimentos para extradição sejam concluídos. Melhor dizendo, ele vai ser trazido ao Brasil para responder perante a justiça. Segundo o Ministério Público, os crimes aconteceram em 2019. O homem aproveitava que tinha a guarda dos menores e os torturava física e psicologicamente. No entendimento do Ministério Público, essa forma de castigo, até então, de acordo com as investigações, o homem alegava que ele castigava os enteados. Mas a promotoria de justiça entendeu que esses castigos eram desproporcionais. No entanto, a segunda promotoria de justiça da comarca de Iapi pediu a inserção do nome deste homem na lista da difusão vermelha, que é um alerta internacional, e também um pedido de extradição. E se o homem for condenado, ele poderá pegar de dois a onze anos de prisão. Niko, no entanto, o processo corre da comarca de Iapi, aqui no Vale do Rio Doce. Eu volto com você. E por envolver, né, talvez quando envolve menores, tem toda uma questão relacionada aí ao sigilo, né, chamado de segredo de justiça, né. A questão é que ele agora vai ter que responder, né, Miguel. Se ficou entendido isso, a tortura que é considerada no Brasil como crime hediondo, né. O crime hediondo, e tem todos os detalhes relacionados a crimes hediondos, né, progressão de regime, essas coisas são todas modificadas. O crime comum é uma coisa. O crime considerado hediondo tem outra repercussão. É, vamos aguardar. Não adianta, né, Miguel. Vai para a Bélgica, vou para a Itália. Você pode ir para qualquer lugar do mundo. Desde que você não esteja com pendência aqui. Caiu na difusão vermelha, não tem jeito. Pega. A polícia internacional, ela vai em cima. E as coisas estão aperfeiçoando, Miguel, porque hoje a gente está sendo identificado por questão dos olhos, né. Passa-se no aeroporto, já registra a presença da gente, já puxa a ficha da gente. Cuidado, Miguel, na hora que você andar na rua, tem que ser um menino bonzinho, hein. É, senão te identifica. Miguel Brás, depois você volta aqui no BG.